Pagabunda não, mas racismo aqui no Brasil não é de cor Irmão, primeiro, não tente falar sobre uma p*** de uma luta que não é a sua, mano Anda no centro do rio e veja a cor dos mendigos Quanto mais preto, pior a situação Você vai vendo que a pessoa vai tendo menos, o outro já não tem o cobertor O outro já não tem nem o papelão Quanto mais a cor da pele é escura, isso ninguém me ensinou, isso eu vi, irmão Não vem dizer pra mim que o racismo aquele não é de cor É, porque quem tá na rua não tem olho verde Porque até o moleque pra ser adotado, se for branquinho, olho verde, vai ser ele que as pessoas vão escolher Então não vem dizer isso pra mim O Brasil é mentiroso, o último país a libertar os escravos O país que não deu de direito pra ninguém, de p*** nenhuma E até hoje não fez a p*** divisão justa das coisas E que tem 50% de pretos que dizem que não são pretos, são morenos E não adianta eu ficar me metendo num bagulho desse Porque é isso, brother, em Pagabunda não tava achado Mal pra falar pra mim, é não, mas você é teixe branco Tá, irmão, mas a nossa condição aqui, ó, só vira-lata, sabe por quê? Porque o nosso sangue é misto, mano Não tem brasileiro branco Se não fosse Schwartz ou Skoperniker Algum nome desses, perigado, europeu? De repente poderia, não, meu nome é da Silva, irmão Desculpa Sangue é de índio, sangue de preto, sangue de nordestino, sangue de branco Também misturado com português O 50% mesmo fala, mano, eu tenho uma mansão de 50 quartos Meu vizinho não fala comigo, não vai falar nunca Não interessa quanto dinheiro eu tenho Porque ele não gosta de preto nenhum, não vai gostar nunca Até a próxima